Relite Veículos, acelerando o seu sonho. Super pra você, o supermercado da sua família. Brinzanete, levando o mundo até você. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Luz do saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. Mateus, junto com você na Arena do Coração. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Na ponta dos dedos, os nordestinos estão fazendo história nos Jogos Eletrônicos. E nós vamos conhecer a história do Arnaldo da Costa. Ele que é cearense e se tornou campeão latino-americano em Pokémon GO. Isso mesmo, você não escutou errado. Pokémon. Quem nunca assistiu esse anime? Esse título de campeão latino-americano garantiu ao Arnaldo uma vaga no campeonato mundial que será realizado em agosto de 2023 no Japão. E eu converso com ele nesse momento. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer ter você aqui e receber você aqui na Sertão TV, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Arnaldo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o campeonato, né? Você é campeão latino-americano de Pokémon GO. Me conta um pouquinho sobre esse campeonato. Foi um campeonato que eu planejei bastante por aí, porque eles anunciaram com antecedência e tal, como sou de Fortaleza. Então tem que ter todo um planejamento pra poder viajar a São Paulo, né? O torneio foi tipo, você mesmo disse que era uma escala latino-americana, deu muitas pessoas do Latam, da América Latina. Um campeonato extremamente lotado de estrangeiros. Foi bem bacana. E me diz uma coisa, como foi que começou essa sua paixão pelos games? Ah, desde mais novo. Desde mais criança eu não costumo jogar, só que você sempre joga por pretensão só apenas de se divertir, né? Só que você chega num ponto em que você quer ser bom naquilo. Você quer focar em aprender mais alguma coisa específica. Isso em qualquer jogo, né? Você quer ser bem específico em alguma coisa, acaba se tornando meio que um especialista, né? E algo bom, né? Daí, já foi isso. Todo jogo que eu jogo, eu tento sempre ser bom ou mediano, né? Então, acho que essa foi a faixão dos jogos, né? A lanta competição sempre tá no sangue. Me diz uma coisa, como é que você lida? Com, acho que a palavra certa, não sei se seria essa. Mas com preconceito em relação a esse tipo de games. Na época que lançou o Pokémon GO, né? A gente teve muitas notícias de pessoas que sofreram acidentes na rua, porque estavam ali caçando o Pokémon. Como é que você lida com essa situação? Bem, eu simplesmente relevo. Eu sei que tem muitas pessoas que não tem essa noção de dimensão de esportes, né? Infelizmente, o Pokémon GO não tem um cenário de esporte fixo ainda no mundo. É a partir deste ano que eles começaram a investir mais, por causa da empresa. A empresa, em si, não é associada à própria Pokémon, né? A própria Pokémon começou a investir este ano, então por isso que estamos tendo um campeonato desta dimensão. Em relação ao preconceito, realmente, eu apenas relevo. Eu sei que, por exemplo, tem muitas pessoas que têm conhecimento, tem outras que não têm. Então, apenas a gente tenta conversar para mostrar como é que é esse mundo de esportes em geral, né? Quais são os maiores desafios que você enfrenta atualmente para se dedicar aos campeonatos? Acho que é tempo mesmo. Tempo. Que conciliar... Eu estou treinando na faculdade, acabei de ingressar em um estágio, uma empresa lá em São Paulo, então eu tenho uma rotina de estágio da faculdade. Eventualmente, eu faço lives com o meu amigo, também sou do jogo, então conciliar tudo isso para jogar campeonato, isso é bem complicado. Mas a gente sempre seleciona um ou outro campeonato e dá para ajustar o tempo. E como é que você se prepara diariamente para o Mundial, né? Você vai competir no Mundial no Japão, vai levar o nome do Nordeste, do Ceará até o Japão. Como é que você está se preparando, como é a sua rotina para esse campeonato? Assim, o jogo tem muitas mudanças atualmente, porque toda vez que tem um campeonato de grande porte, eles eventualmente costumam ter mudanças no jogo. Então, basicamente, a preparação está sendo entender como está funcionando o novo método do jogo, porque teve mudanças de golpes, acionaram outros golpes de certos pokémons, então vai rotacionar bastante o método, né? Vai permanecer, por exemplo, alguns pokémons são muito fortes, vão permanecer, só que vão ter introdução de outros. Esses outros que introduziram vão trazer outros pokémons junto com eles, para calterar, então vai ser uma mudança bem drástica do método em si. Então, esse tempo de preparação, dois, três meses, vai ser para conhecer como é que estão sendo os campeonatos lá fora, como é que está sendo a rotação dos pokémons atuais, e vai ser basicamente isso. E, claro, jogar campeonatos, né? E para você, qual é o sentimento de levar o nome do Ceará, né? Dos meninos, dos jovens que jogam videogame hoje em dia, para fora do país, no Mundial, no Japão? Ah, é muito gratificante. Eu acho que até no discurso que eu dei lá na hora do campeonato, foi tipo, todo mundo aprende dificuldades para poder jogar, ainda mais no jogo que... Os eventos são muito focados no sul e sudeste, né? Sim. Eu tenho que fazer um esforço danado para sair da minha região, para ir para o sul e sudeste para competir, e mostrar que nós, nós nordestinos, somos muito fortes, né? Inclusive, no top 3, né? Eu e o terceiro colocado também é nordestino, então mostra a nossa força, a força da nossa região. E eu estou muito feliz com isso. Mostrar para o pessoal que não é só apenas um joguinho. Qualquer jogo que você se dedicar e gostar, você pode chegar em grandes escalas, né? Eu apenas comecei com um jogo de diversão, me aprofundei e consegui realizar um sonho, que é viajar ao Japão, por exemplo. E agora é apresentar o país no campeonato mundial. Estou muito feliz. Então, gente, olha, você conheceu a história do Arnaldo, ele que vai representando o Nordeste, o estado do Ceará, no campeonato mundial de Pokémon Go no Japão. Olha, Arnaldo, a gente deseja todo sucesso e que você traga esse título aqui para a nossa terra, viu? Obrigado. Vou tentar.